Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa mulher, depois desse intervalo super rápido e eu quero aproveitar o momento aqui agora para agradecer, é claro, os meus parceiros aqui do programa mulher e quero falar lá da loja toda linda, loja que me veste, mostrar o meu look que foi a escolha de hoje uma escolha super alegre, cara de feriado mesmo né gente, essa pantacour que é lá da loja, toda estampada e aí para combinar a gente colocou essa regatinha, uma regatinha no tom laranja, bem alegre, realmente cara aí dos looks primavera, verão lá da loja que está incrível, uma peça mais linda que a outra, então vale a pena passar por lá para conferir lembrando que a loja toda linda, a loja que me veste, fica no Marília Shopping, loja 67 e toda semana chegando novidades lá na loja viu, então não dá para não passar por lá para ficar por dentro das tendências da moda e agora a gente dá sequência que é o nosso programa e eu quero convidar para cá os meus próximos convidados que é o César e a Heloísa, eles que são representantes lá da Maple Bear César, Lô vem para cá, sejam bem-vindos, tudo bom? Pode ficar à vontade, tudo bem César? E a gente vai falar um pouquinho da visita que a Maple Bear recebeu nessa semana que é do ex-ministro da educação canadense, Dom Farrell é isso né, sejam bem-vindos, Delô, fala para a gente sobre essa visita Obrigada pelo convite, foi muito bom ter o Dom com a gente aqui em Marília então ele veio dar um workshop para os pais para explicar melhor como era a metodologia canadense então ele falou como seria a rotina de sala de aula, o que é ser realmente bilíngue como funciona o processo de imersão em uma escola bilíngue E foi bacana porque realmente os pais puderam ter um pouco mais da visão de como será essas aulas né, de como que a escola vai funcionar Sim, ele explicou para os pais que os alunos vão pensar em inglês e aprender em inglês Que é essa realmente a proposta da Maple Bear trazendo um ensino totalmente diferenciado para a Marília Isso, isso mesmo E vale destacar também o diferencial dos professores ali da escola né, Helo Vocês têm treinamentos durante todo o ano Realmente a Maple Bear está trazendo uma proposta diferenciada para a cidade Isso, nesse dia né, que teve o workshop com o Dom Ferro a gente apresentou a nossa equipe pedagógica, os professores e ele começou a fazer o primeiro treinamento com os professores Então todos os nossos professores são formados em pedagogia e tem influência em inglês e eles estão se preparando para em janeiro começar as aulas E César, deixa eu falar um pouquinho com você As matrículas estão abertas né, ainda dá tempo Os pais que não correram atrás, ainda dá tempo de matricular o filho na Maple Bear Laís, então é sempre uma honra estar aqui, obrigado pelo convite de novo Dá tempo sim né, a gente começou abrindo só as turmas do período da manhã E daí como a procura foi maior que nós esperávamos, foi uma procura muito boa a cidade A gente agradece a cidade pela ótima aceitação Então abrimos a turma da tarde também Então ainda tem algumas vagas, né, estamos atendendo crianças agora nesse primeiro momento de dois a cinco anos de idade, que a gente chama de educação infantil Porque tem uma questão da adaptação ao programa, ao jeito de aprender Que é um aprendizado bastante ativo, diferente do que a gente está acostumado nas escolas tradicionais E também a questão do bilinguismo Como o aluno vai ser bilingue de verdade, ele vai aprender a pensar, a ler, a escrever Nos dois idiomas naturalmente Então ele precisa ter uma adaptação aí até a questão de vocabulário do inglês E do português também acompanhando já a partir dos cinco anos Então tudo isso tem essa período de adaptação Então é mais indicado, o Dom falou um pouquinho sobre isso Tinham bastantes pais, a gente estava em casa cheia no teatro Estava passando algumas imagens E os pais tinham essa ansiedade, ah, vou esperar para pôr o ano que vem Ele explicou um pouquinho assim, o que a criança deixa de ganhar Ela não perde nada se ela tiver um ano a menos de imersão, né Então é uma questão de vocabulário, é um jeito de aprender, é uma paixão por aprender E foi legal a vista do Dom, porque a gente vive isso faz seis anos, né E esse sonho tem mais de dez anos Mas o Dom é uma pessoa que ele traz toda a experiência do Canadá E a credibilidade também, né gente Afinal vocês receberam aqui um ex-ministro da educação canadense Que é a que mais se destaca aí no mundo todo Perfeito, Laís Então ele, o Dom, a experiência dele é em Ontário Que seria a principal província do Canadá Como ser ministro da educação do estado de São Paulo Então o que o Dom fez lá em Ontário? Ele começou como professor de educação infantil Daí ele virou professor de fundamental, depois de médio Daí ele foi professor universitário Daí ele começou sendo diretor de algumas escolas Daí superintendente numa região E em última instância tomando conta ali de toda uma área da província de Ontário E depois disso ele tem experiência internacional O Dom foi também o diretor acadêmico do Brasil por dois anos Então ele viu as escolas Meipolver Então a gente ficou muito feliz com a visita dele Foi uma honra Os pais, o retorno dos pais foi muito gostoso Nossa, como ele fala bem, que amor bom que ele tem Credibilidade e confiança Nós estamos muito felizes Porque a maioria dos pais que estavam ali já escolheram a Meipolver E alguns dos pais foram para conhecer E os que saíram, que a gente ficou bem feliz com os resultados dessa semana também Bastante fizeram um matrículo Porque tinha o Dom, uma pessoa que é apaixonada por educação Falando sobre a educação Com toda essa experiência que ele tem De educação canadense e da Meipolver Ele já foi diretor também de Singapura Da China Então já morou em outros países Só cuidando de escolas Meipolver Nossa, experiência riquíssima E realmente o evento foi um sucesso Porque os pais puderam tirar, sanar todas essas dúvidas Perfeito, aí eu peço desculpa de novo para os pais que foram no evento Que acabou se estendendo um pouco Porque no final do evento deixou tempo de pergunta E nesse tempo de pergunta foram bastantes perguntas E muitas perguntas boas Foi um prazer respondê-las todas e tirar essas dúvidas Foi muito produtivo, foi muito gostoso Então é uma coisa que aconteceu natural Mas que algumas dúvidas aí que nós aprendemos muito Eu estava fazendo a tradução simultânea do evento Então demorou um pouquinho mais E com isso, com as perguntas dos pais A gente também aprendeu com o Dom Então foi uma aula para todos que estavam lá E as famílias estão bem felizes São mais importantes E a gente tem que destacar que a escola também está na fase final Vocês estão trabalhando arduamente E toda a estética da escola, a arquitetura É tudo pensado para o ensino Perfeito, Laís Então o Dom, ele falou isso na palestra que ele deu Lá no FISC, por enquanto Ele falou assim Eu, como diretor acadêmico do Brasil Eu conheço quase todas as 80 escolas que temos no Brasil E ele falou que ele está surpreso com a nossa infraestrutura Ele falou Isso daqui é o que tem de melhor arquitetura de aprendizagem no mundo Nós estamos falando de uma pessoa que conhece As melhores escolas de Singapura As melhores escolas do Canadá E ele deu esse feedback para nós A gente ficou bem feliz com isso Não é que é melhor, pior, que nenhuma outra escola é diferente Então a gente pensou em cada cantinho Especialmente para as crianças serem felizes Para os professores serem felizes Para as famílias serem felizes E a gente já está colhendo um pouco disso Eu acho que isso que é super legal, super gostoso Ah, isso que é bom, né? Porque vocês... É um sonho aí, né? De toda a família Realmente, como você já falou Que vem vivenciando isso há 10 anos E poder agora ver esse sonho concretizado E dessa maneira, recebendo elogios É tudo de bom, né, César? Sim, eu acho que ele veio também trazer Afazeres para nós Então uma das razões que o Dom vem É para conhecer a equipe acadêmica É para fazer um programa de qualidade Hoje ele é responsável pelo programa de qualidade De todas as meias pobres do mundo Então o que ele faz? Ele vem uma vez por semestre Ele ou um outro canadense Verificar questões como Segurança, comunicações com os pais Se eu tenho os materiais em sala de aula Então todo aluno vai ter contato Com mais de 300 livros por ano Mas esses livros estão na sala de aula Porque se tiver guardado Numa biblioteca, não ajuda Porque o aluno tem que ter contato com isso Então ele vem ver todos esses quesitos de limpeza Então tudo Treinamento dos professores Como está sendo feito Como procedimentos de segurança E de bom funcionamento da escola Gestão escolar E daí ele deixou uma lista mesmo De coisas que a gente ainda tem que pensar Repensar Mesmo que ele ficou muito surpreso Com tudo que a gente já tinha feito Ele falou assim Nossa, eu estava de parabéns Visitei a escola Vocês estão muito adiantados Vamos pensar um pouquinho mais nessa área Vamos pensar Então toda visita no Canadense A gente recebe também pontos de melhoria Isso dá uma segurança muito boa Para os pais Para a nossa escola Para toda essa cultura escolar Buscando a excelência em tudo Você citou aí a questão da segurança Essa é uma preocupação de vocês também Na escola, né César? Tanto que a gente foi lá A gente conheceu o prédio E o aluno não fica na rua O pai já deixa o aluno dentro da escola Vocês se preocuparam muito com essa questão da segurança A segurança do aluno dentro da escola Nos ambientes ali da escola Perfeito Essa também é hoje uma preocupação da nossa sociedade E o bem mais valioso das famílias são as crianças Então as famílias confiam na escola O bem mais valioso delas Então lá a gente vai fazer o máximo para ter tudo de segurança Então o que foi pensado? Desde procedimento de emergência Então numa situação que teve algum acidente Como acontece o transporte para um hospital A gente tem uma enfermeira na escola Nossa enfermeira Kera Ela tem mais de 10 anos de experiência no SAMU Ela é a enfermeira chefe do SAMU Ela vai continuar trabalhando para o SAMU E vai trabalhar lá também de manhã A questão que você comentou da entrada e saída Então todo embarque e desembarque é dentro da escola A escola tem um portão apenas Ele vai ficar fechado durante o dia No momento de desembarque Por exemplo, na hora das crianças irem para casa Ele abre Então isso dá muita segurança Não tem acesso de visitantes Não tem como os alunos saírem da escola E daí vai ser bem organizado esse procedimento também Então tem as pessoas que são autorizadas É por biometria Então levanta uma catraca O segurança também já conhece as famílias Então vai fazer esse embarque em uma área coberta também Então dentro da escola em uma área coberta Se estiver chovendo tem esse conforto de A mãe só vai descer Ou o pai, né? A criança da cadeirinha, se for o caso Dois, três anos, quatro E depois se for um pouco mais velha Ele só vai descer do carro E dali para frente a assistente Vai acompanhá-lo para a sala Com certeza A tranquilidade, né? A segurança não tem o que pague Porque realmente o pai vai deixar o aluno ali E vai poder ficar tranquilo Sem nenhuma preocupação Isso é muito bacana E César, vamos destacar quem ainda não conhece a escola Quer conhecer mais Quer fazer a matrícula Como que faz? Tá bom Então quem tiver interesse em conhecer Nossa proposta pedagógica Nossa infraestrutura Eu já faço o convite sábado Às três horas Nós vamos estar lá fisicamente Nossa equipe acadêmica Vai estar lá para mostrar o prédio Então eu tenho bastante pais que estão ansiosos O prédio está em construção Está sim Está na fase de acabamento Mas vai ficar pronto para o começo das aulas Isso é o mais importante Então a gente já está aí com 80% da construção pronta E o que falta agora É colocar um piso, uma porta, uma janela É o acabamento Isso, acabamento Então já dá para ver bastante disso Já dá para entender um pouco da escola E todos esses conceitos de arquitetura e de aprendizagem Então nós vamos estar lá pessoalmente Às três horas Todos estão convidados Até os pais só têm curiosidade Não tem criança nessa idade Mas quero ver como a escola está ficando Então todos são bem-vindos É uma... Faz parte da comunidade de Marília E educar uma criança Não é sozinho Não vai ser só a escola Nem só a família Vai ser toda a comunidade Então quem quiser conhecer Fica esse convite Sábado agora Às três horas da tarde A escola fica na rua José de Abreu Neto Número 677 No Parque da Esmeralda 2 Localização privilegiada também Né, César? É importante destacar aqui Sim, sim, ali é uma área bem tranquila Né, Laís A gente ficou mais de dois anos Para achar uma área apropriada Que não tem barulho Que não tem poluição Né, ali tem uma mata preservada Atrás muito bonito Que os alunos conseguem enxergar isso Viver isso Ter esse contato com a natureza E também só tem uma saída Isso da segurança Mas tem vários acessos Então dá para a pessoa chegar Pela Cascata Dá para chegar pela Esmeralda A gente já tem Bastante aluno de Garça Aluno de Pompeia Que está vindo Então tem fácil acesso Pela pista Então é uma área de fácil acesso Mas de segurança É uma área residencial Vai continuar sendo residencial E agradecer a cidade de Marinho Novamente Que os vereadores Aprovaram para o Sampaio Ter uma escola lá Então vai continuar sendo Um bairro residencial E da parte do Sampaio O que ele fez? Até para não atrapalhar o bairro Ele colocou, por exemplo Todo o trânsito Embarque e desembarque Dentro da escola Então ali vai ser uma área Sempre bem tranquila E por isso que procuramos Aquela área bem de segurança E quem quiser saber mais A parte acadêmica Então como funciona a rotina Sala de aula Quais são esses materiais O que é a proposta pedagógica Quem que é a equipe Quem são os professores Daí a gente convida para conhecer Lá no FIS Que a gente já tem uma estrutura pronta Uma sala de atendimento Daí é só agendar pelo telefone 3367-1677 Ou pelo celular 99903-1677 Ou pelo site maplebear.com.br Daí você agenda uma visita A diretora acadêmica Ou eu mesmo Ou uma professora Vai fazer essa apresentação Para falar um pouquinho Sobre a metodologia Então tá certo Isso é isso Obrigada pela presença Mais uma vez Eu fico orgulhosa De receber vocês aqui Porque realmente Essa escola é um sonho Eu não escondi aqui Eu fiquei apaixonada Desde o primeiro dia Que estive lá Para conhecer E realmente é um sucesso Que está só começando Obrigada viu Obrigado Lênis E agora A gente vai direto Lá para Matelar Matelar Nossa grande parceira Aqui do programa Mulher Com dicas incríveis Para você que quer Renovar sua casa Ainda para esse final de ano Viu gente Ainda dá tempo É só correr lá na Matelar E é para lá Que a gente vai agora E aí Na Matelar Como é isso O chico que está Ainda dá tempo Eu não escondiço 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.